Oliveira, como vai meu filho, por esses tempos que nós vamos levando na vida, tá tudo bem por aí, meu filho, como é que você tá? E você, e Pedro, você e Pedro, que você tá na casa dele, não ainda tá na casa dele, Oliveira? Tá, tá, tá. Aí dê muita lembrança a Pedro, digo que aqui, meu filho, nós estamos tudo perturbados com a tal doença que tá espalhada no mundo, mas vamos pedir a Marta São Sebastião, que ele se acabe por lá, por ela tá no exasso, no clima do nosso lugar sadinho que nós tínhamos, mas eu penso que é o fim de mundo, meu filho, que nós estamos ouvindo agora, e eu tô acançando todo esse, dizendo, meu Deus, meu Deus, sem querer deixar... Um abraço a Zezinho. Um abraço pra Zezinho. Um abraço pra Zezinho. Um abraço pra mulher dele. Deus te perdoe, pra Deus abençoe você. Um abraço pro seu filho dele, que Deus abençoe. Olha, Zezinho, tá tendo diante o Barreirinha, pode falar, olha o Barreirinha, Zezinho, pode falar. E a Nossa Senhora de Tete Socorro, livre nós de todos os perigos do mundo, dessas doenças pesadas que tá no mundo, e vocês quando puder, você quando puder vim cá, venha, meu filho, que a gente tamo pro fim da vida, não tamo com esperança de viver quase nada, que a coisa não vai boa não, meu filho, e de mais pra véi, né? Mas até hoje, graças a Deus, tá tudo bem, vamos tudo levando bem, né? Pode ter, se Deus quiser, em Nossa Senhora desaparecer todas as mazelas do mundo que tá aparecendo, né? Mas tá uma coisa meio, meio, a gente tem medo, né, meu filho? Mas já parte desses mundos, pro lado desses mundos, que as doenças se espalham por o mundo, e a gente já vem, vem na hora morrer mesmo, né? Mas é assim mesmo, deve ser o que Deus quiser, né, meu filho? Abraço a todos. Abraço pra todos, pra que Deus esteja tudo bem feliz, livre nós de todos os perigos do mundo, todas as doenças ruins, de tudo quanto é ruim. E Deus abençoe. Vai combate Cício, Cício, apanhando aqui, não sei se vai sair já, passou dois minutos. Apanhando água no barreiro. Apanhando água, Cício, pago as flores. Vai ver se pega, quando passa três minutos, dois minutos, pois é. Eu pago as flores. Eu pago as flores.